Mais amor e menos dama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama E quando eu tento ir devagar aí você vem pra cima Faço uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama Mais amor e menos dama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos dama Mais amor e menos dama